O prazo dado pelo Ministério da Saúde para o término da campanha contra a gripe foi até o dia 22, última sexta-feira. A meta que seria de imunizar 80% em todo o estado não foi atingida. Chegou 40%. Na capital, cerca de 32%. Lembrando também que a gente vacinou quase 8 mil comorbidades, que são os portadores de doenças crônicas, mas eles não entram nessa cobertura vacinal, ou seja, nessa cobertura está um pouquinho maior, chegando em média de 36%, mas está longe de chegar aos 80% preconizados pelo Ministério da Saúde. Mas de acordo com a chefe da Divisão de Imunização da CEMUSA, o Ministério da Saúde disponibilizou vacinas para atender toda a demanda. Sendo assim, o público-alvo pode procurar os postos de vacinação. A gente já recebeu a vacina para vacinar o quantitativo de 80%, então provavelmente a gente vai continuar vacinando até que a gente consiga atingir a nossa meta, entendeu? A gente vai continuar buscando, estamos vacinando os abrigos, estamos vacinando o interior, zona rural, ribeirinhos, acamados, a gente vai continuar buscando. Independente da meta do Ministério, a gente já recebeu essa vacina e acredito que seja muito difícil ele recolher. As crianças e os idosos foram os que mais procuraram os postos de vacinação. A chefe da Divisão de Imunização da CEMUSA, Elisete Gomes, explica exatamente quem deve ser vacinados. O público mais vulnerável são as gestantes, que é o que nós estamos com o menor número de vacinados, são as crianças de seis meses a menores de cinco anos, são os idosos, são os profissionais de saúde, os privados de liberdade, os agentes penitenciários e gestantes, puérperas que tiveram bebês até 45 dias e também aquelas que têm comorbidades, são as doenças crônicas, renal crônico, cardíaco crônico, diabetes, hipertenso. Aquele que já vacinou o ano passado só precisa do cartão de vacina. Aquele que nunca vacinou é preciso uma comprovação de que ele faz um tratamento de doença crônica para poder ser vacinado. Eric da Silva Vieira tem oito anos, está num grupo de doentes crônicos, pois sofre de bronquite asmática. Chegou sem medo e confiante, sabendo da importância de se imunizar. Tenho crise de ácido. Mas a gripe já faz um pouco de tempo que você não tem. Sim.